Música Hoje tem Mengão Oh, 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 hoje tem Mengão Oh, oh, oh Bom dia, nação, bom dia, galera Sou Wesley do canal Wesley Fladoso Sei que todo mundo tá ansioso Para a grande final de hoje à noite, né? Entre Corinthians e Flamengo Jogo de ida da final da Copa do Brasil Hoje às nove e meia da noite Ansiedade pura, né, nação? Mas eu vim trazer aqui, nação, uma notícia boa Nação, uma notícia boa O nosso volante Eric Pulgar Tá de volta aos gramados, né? Voltou aos treinos ontem Tá nessa transição agora, né? Fazendo trabalho de transição E é isso aí, nação O nosso chileno, né? Que voltou da seleção chilena Com entorce no tornozelo E a comissão médica do Flamengo, né? Deu prazo pra ele de quatro semanas Pra ele voltar aos gramados E graças a Deus Ele já está na transição do campo, já nação Trabalhando em campo, com bola Fazendo aquele preparo físico, né? E graças a Deus Tudo ocorrendo muito bem Com o nosso volante Eric Pulgar E logo mais Tenho certeza que ele reforçará O nosso Mengão Nessa reta final aí De decisões, né, nação? É isso aí, galera Muita ansiedade Muita ansiedade mesmo Pra final de logo mais É isso aí, nação Galera, eu vou ficando por aqui Mas peço a vocês Se inscreva no canal Azefladoze Se inscreva no canal Azefladoze Deixa o like aí E acione o sininho Da notificação também, nação Pra receber todos os vídeos do canal Valeu? Tamo junto, nação Porque isso aqui é Mengão Valeu, galera Um abraço